Olá, meus queridos! Aqui é Neu Barroso, do site neubarroso.com E nesse vídeo eu vim falar com vocês sobre esse óleo incrível aqui, que é a Hora de Cananga. Então, se você quer conhecer tudo sobre a Hora de Cananga, fica até o final do vídeo pra assistir. Compartilha esse vídeo com seus amigos, aproveita e curte aqui também no canal, que eu tô um tempo sumido aqui, então deixa de curtir, segue, faz tudo aí, compartilha, segue, faz tudo. Gente, vamos lá, vamos começar. Primeiro lugar, nós temos o óleo de Cananga e nós temos o óleo de Langlang. E eles são muito parecidos no cheirinho, tá? No aroma. Sendo que eles dois têm propriedades muito parecidas, mas têm algumas diferenças muito distintas. Então, por isso, cada um tem uma classificação botânica. O nome, se você for ler aqui, é o mesmo nome, Cananga Odorata. A não ser pela adição da variação genuína aqui no Langlang e da variação macrofila aqui na Cananga, tá? E a maior diferença entre eles é que o Cananga, ele tem mais beta-cariofileno, o que faz o óleo de Copaíba e de Black Pepper serem incríveis, tá? Então, ele acaba tendo propriedades terapêuticas, assim, bem mais elevadas até do que o Langlang. Uma outra diferença também incrível é que o Cananga, ele tem um cheiro menos doce, menos forte, mais herbal, mais verde, tá? Do que o Ilang Lang. Então, pra quem tem dificuldade com o Ilang Lang por ser um cheiro muito doce e tal, vai gostar muito da Cananga, tá? Inclusive, a Cananga tá ali no meu difusor. Alguns produtores vendem o óleo de Ilang Lang como se fosse a Cananga ou vendem a Cananga como se fosse o Ilang Lang. Eles estão parecidos que são e por conta também das plantas serem muito, muito parecidas, tá? O que vai mudar também é o local de plantio, tá? Um é plantado em um lugar e outro em outro lugar. Então, isso muda muito a química da planta. Eles dois também têm propriedades metafísicas bem diferentes, tá? São parecidas, mas são diferentes. E eu vou explicar pra você aqui hoje os benefícios metafísicos e físicos do óleo de Cananga. Vamos às características físicas, tá? Suporte físico do óleo de Cananga. O óleo de Cananga é excelente para suporte da pele. Você pode utilizar no seu hidratante algumas gotas. Aplicar na sua pele, você vai ter uma pele mais radiante, uma pele mais viçosa, tá? Ele é excelente também para sono, redução do estresse, acalma o sistema nervoso, equilibra o fluxo sanguíneo do corpo, suporte tecidual para os tecidos do corpo, reduz o aparecimento de manchas na pele, suporte a uma resposta inflamatória saudável do corpo por conta do beta-cariofileno. E ele é um forte antioxidante também. Ajuda na libido, suporta os sistemas digestivos do corpo, sistema circulatório do corpo, suporta a saúde celular saudável, como já falei, suporte imunológico. Ou seja, é um óleo incrível para questões do corpo. Agora, nas questões metafísicas, ele é maravilhoso. Ele é um óleo que ajuda a liderar traumas, principalmente traumas de infância. Pessoas que tiveram que crescer muito rápido, que perderam parte da infância por conta de ter que amadurecer muito rápido. Então, ele traz essa leveza, ele traz esse otimismo com a vida. Pessoas que estão vendo as coisas de forma muito negativa, muito pessimistas. Ele, o Kananga, vai trazer uma visão de beleza da vida. Uma visão de beleza do mundo, de beleza das pessoas, das coisas. Você vê o mundo um lugar legal para viver, tanto para você, quanto para outras pessoas. Ele vai trazer essa leveza, essa coisa da criança, de enxergar as coisas com leveza, com alegria, com entusiasmo, sem pessimismo, sempre com positividade. Ele é um óleo que tira aquelas cargas pesadas do adulto. Pessoas que são extremamente viciadas em trabalho. Ele vai trazer essa leveza para você, que você precisa do seu dia a dia. Então, você pode usar depois de um longo dia de trabalho. Pode aplicar topicamente nos seus ombros. Pode colocar no seu difusor. Pode inalar. Você pode também tomar ele, por exemplo, com uma água de coco. Fica uma delícia. Misturado com água de coco, frutas tropicais. Você pode bater no liquidificador, fazer um smoothie, colocar uma gotinha do Kananga. Fica muito gostoso. Ajuda muito aquelas pessoas preocupadas. Aquelas pessoas que se cobram muito para pessoas que foram forçadas a crescer muito rapidamente. Então, assim, toda criança, ela merece e ela precisa crescer despreocupada. Ela precisa se sentir segura. Mas, muitas vezes, isso não é possível. E isso traz traumas para o ser. Então, a pessoa, ela cresce se sentindo insegura. Ela cria formas de defesa, muitas vezes, que faz com que ela tenha que se sentir muito forte. Ela tenha que ser muito forte, porque ela não teve essa segurança na infância. Então, o Olho de Kananga, ele vai trazer essa gratidão às experiências que você teve na sua infância, que te fizeram crescer rápido. Porque, às vezes, mesmo na escuridão, mesmo nos traumas e nos problemas, você consegue retirar lições. Então, o Olho de Kananga, ele pode abrir o seu coração para que você entenda isso e seja grata pela sua trajetória de vida. Porque, se não fosse isso, você não seria a pessoa maravilhosa, forte, guerreira que você é hoje. Então, o Olho de Kananga, ele vai te trazer essa consciência e ajudar você a enxergar tudo com mais alegria. Sabendo que é importante se soltar, às vezes, sabe? Que é importante ser mais leve, às vezes. E que você pode compartilhar esse amor com outras pessoas também. Libertando o seu coração para receber mais amor e mais cuidado. E liberando o seu coração também para dar mais amor e mais cuidado. É um Olho lindo, um Olho de Kananga. Eu, particularmente, eu prefiro o aroma da Kananga do que o aroma do Ylang Ylang. Porque o Ylang Ylang, para mim, é muito, muito doce. E o Kananga, ele traz essa alma do Ylang Ylang de uma forma mais leve. De uma forma mais profunda também, ao mesmo tempo. Por conta dos benefícios terapêuticos do beta-cariofileno que tem aqui. Então, é um Olho muito especial. Indico você a ter na sua coleção de óleos essenciais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.